Mensagem do dia com Juninho Oi gente, tudo bem? Olha eu chegando por aqui mais uma vez. É hora da nossa mensagem do dia. É hora de agradecer a Deus pela vida e agradecer você onde quer que seja pela sua atenção. Nossa mensagem de hoje diz assim olha, momentos. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar sendo bom ou ruim. Para o nosso próprio aprendizado, ah, os momentos fazem parte. Nunca esquecendo do mais importante, nada nesta vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Não importa se você muda de opinião, uma, duas, três vezes, sei lá. Desde que você seja cada vez mais gentil e perceba que a vida é mesmo curta e que ninguém vai ser feliz em seu lugar. Desapegue-se sim do ódio, da mágoa e simplesmente perdoe. É só isso que a alma precisa, de paz. Seguir sem amarras dá a chance para um sorriso, aquele sorriso mais fácil de acolher a felicidade no peito. Afinal, quem precisa de grades para desfrutar alguma coisa, quando se tem asas da liberdade e o mundo inteiro para aproveitar. Viva bem consigo, o restante lhe fará a companhia agradecendo. É, agradecendo que amanheceu e tudo que a gente precisa hoje é ter fé, acreditar em Deus, nos sonhos e na vida. Ter a certeza de que venceremos as nossas batalhas e conquistaremos os nossos objetivos sem medo, tendo força, confiança e sempre de mãos dadas com a esperança que não nos deixa desistir. Que esse dia seja marcado por momentos únicos e vivido intensamente. Que o amor e a paz trilhem ao nosso lado e na nossa frente o anjo do senhor sempre nos guiando e nos protegendo. Eita, essa é a nossa mensagem para hoje, maravilhosa. Enviada por ela, Fernanda Veras do Piauí e também por mais uma batalhadora guerreira, Adriana Michals, que também peça oração pela filha dela, Luana, por toda a família em si, né? Que precisa de nossas orações. A Luana é filha da Adriana e ela também tem um problema seríssimo de saúde. Mas mesmo assim, a Adriana encontra forças para continuar escrevendo textos maravilhosos e sempre compartilhando com a gente, através das nossas mensagens do dia. Muito obrigado a você pela atenção. Desejo de coração, um dia excelente a todos vocês. Beijo grande no coração de vocês, abraço apertado e carinhoso, que Deus nos abençoe, dando sempre aquela força de vontade e continuar caminhando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.